Hula diz para Mireu que Úrsula foi confrontá-la, ele se declara para ela. Samara finge implicar com Tobias. Darda se preocupa com o estado de saúde de Sama. Hakao diz que Mara poderá se tornar uma grande feiticeira. Samara conversa com Tobias e diz ter uma ideia infalível de acabar com Aruna e Zaqueu ao mesmo tempo. Isaac pede a Adélia em namoro, ela aceita. Samara arma um plano com Tobias para que todos pensem que Zaqueu matou Aruna. Para se tornar uma grande feiticeira, Hakao diz que Mara deve se banhar no sangue de cabra. Gael aconselha o pai a dizer que ama Tirda. Boã se anima ao perceber que Sama está melhor. Obrigados! Pirã e Debir dizem que aceitam fazer parte da coalizão proposta por Adonizedek. Sorrateira, Mara deixa a tenda durante a noite.